Boa tarde a todos, boas-vindas a todos que estão aí acessando o perfil da OAB Santos para acompanhar a nossa live. Essa live que debaterá os desafios do setor marítimo e portuário pós-COVID-19 é organizada pela OAB Santos através da Comissão de Direito Marítimo e temos hoje como nosso convidado o doutor Mário Povia, a quem agradecemos pela presença, por ter aceito o convite. Quero aqui registrar o agradecimento à nossa diretoria da OAB Santos, nosso presidente, doutor Rodrigo Julião, aos diretores, ao doutor Fábio Solito, que também nos deu todo o suporte para organizar essa live e tantas outras que estão sendo feitas pelas comissões da OAB nos mais diversos assuntos. Quero registrar também que, para quem tiver interesse, essa live depois está sendo gravada e ela vai ficar no banco de dados da OAB para acesso através do Google da OAB no YouTube, no próprio site da OAB, nos perfis da OAB, nas mídias, nas redes sociais. Então, todos terão depois a oportunidade de rever de acordo com o interesse. registro também que teremos aqui a possibilidade de perguntas. Então, nós temos, para quem estiver acessando através do post da OAB, do perfil da OAB no Facebook, existe a possibilidade de endereçar perguntas e aí, de acordo com o desenrolar aqui da nossa conversa, da nossa live, nós vamos, na medida do possível, atendendo essas perguntas e endereçando o nosso convidado. Eu quero aqui fazer uma apresentação do doutor Mário Povia. Muitos já conhecem muito bem o doutor Mário Povia, principalmente aqueles que militam no setor aquaviário, setor marítimo e postuário, mas como essa live é uma live aberta, doutor Mário, temos aqui um público bastante amplo, né? Então, possivelmente, podemos ter aqui pessoas que ainda não tiveram contato, ainda não o conheceram. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando você exercia o cargo de diretor-geral da ANTAC e confesso que sempre admirei muito o seu trabalho, tecnicamente falando. Lógico que não pensamos da mesma maneira em relação com os assuntos, isso é saudável, mas sempre fui um grande admirador do seu trabalho e também da forma como se colocava à disposição de todo o setor para dialogar. Acho que isso é imprescindível para quem ocupa uma posição como essa e eu gostaria de enaltecer e registrar isso e sempre houve essa interlocução, né? Esse diálogo franco e aberto com representantes dos usuários, representantes dos operadores portuários, terminais, arrendatários, né? Tupes, todos os intervenientes, armadores, seja armador de cabotagem, estrangeiro, enfim, todos aqueles que integram essa extensa cadeia de logística e comércio de cargas. Isso foi sempre muito produtivo, né? E muito saudável, muito enriquecedor no debate do setor. Então, quero aqui fazer a apresentação do doutor Mário Povia. Ele é formado em Engenharia Elétrica pelo Mackenzie, formado em Direito, também é pós-graduado em Administração de Empresas, também pelo Mackenzie, em Direito Processual e Direito do Trabalho, também pelo Mackenzie, e pós-graduado em Regulação de Serviços Públicos, pela FGV, né? Destaco também aqui alguns dos cargos ocupados pelo doutor Mário, de, entre tantos outros, de maio de 14 a fevereiro de 2016, o doutor Mário ocupou a Direção-Geral da ANTAC, vindo a ocupar novamente esse cargo entre abril de 18 e fevereiro de 2020, né? Passou também por outras, outras posições na estrutura da própria agência reguladora, diretor interino, superintendente de portos, assessor técnico da diretoria, foi presidente também de Conselho de Autoridade Portuária, do Porto São Sebastião, enfim, uma, um currículo bastante extenso, que demonstra, demonstra claramente a qualificação, expertise do doutor Mário para falar de regulação no nosso setor. Então, doutor Mário, gostaria, primeiramente, de dar boas-vindas, agradecer por ter aceito o nosso convite e iniciar aqui o nosso bate-papo, né? A proposta aqui foi falarmos, é inevitável, né, em tempos de pandemia, não abordar esse tema, mas a proposta aqui não é debruçarmos somente no que está sendo feito para contornar, né, os efeitos da pandemia no segmento marítima e portuária, no setor regulado, mas também olhar um pouco para frente, né, o que que podemos, o que que está acontecendo em paralelo a essa pandemia, então nós tínhamos aí diversos projetos que estavam sendo tratados na esfera pública e discutidos no nosso segmento, de que forma esses projetos estão avançando, o que podemos esperar com relação a esses temas, e depois, mais para frente, até também a gente poder falar um pouco do pós-Covid-19, o que que pode se esperar, né, dentro daquilo que é possível enxergar lá na frente, e é sempre difícil uma análise dessa, mas a gente pode tentar aqui fazer um exercício nesse sentido. Então, começando aqui pelo que está acontecendo em paralelo a pandemia, alguns projetos importantíssimos estavam sendo discutidos e continuam aí fluindo, muitos deles, né, avançando significativamente. Agora mesmo tivemos aí uma, um fórum, né, um webinar organizado pelo Fórum Brasil Export, que teve a sua presença como um dos debatedores, junto com o secretário Diogo Piloni, e também com outros representantes importantes do setor, e que foi discutido mais a fundo aí, a questão da BR do Mar. BR do Mar é um desses projetos que está avançando, e acho que isso é interessante a gente falar também sobre esse tema, que naturalmente também está linkado aí, pode nos trazer uma discussão a respeito da navegação hidroviária, que merece aí um avanço, sei que você é um entusiasta dessa modalidade de navegação. Temos uma discussão sobre a desestatização de alguns portos brasileiros, alguns principais portos, e aí incluindo o Porto de Santos, né, que traz uma relevância muito grande para esse tema, isso está também caminhando bem, já tem um estudo encomendado junto ao BNDES sobre o modelo, que seria o modelo ideal para a apresentação dessa desestatização. Temos também outras questões aqui relacionadas à regulação, e gostaria então de passar a palavra para que possa considerar aí, apresentar suas considerações iniciais sobre alguns desses temas, e aí, na medida que o assunto vai evoluindo, vamos avançando e pensando outros, os temas importantes também. Obrigado. Ok. Obrigado a você, Marcelo, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O setor portuário vive um bom momento no Brasil, a meu juízo. A partir da medida provisória 595 de 2012, houve uma forte política envolvendo a questão de novos investimentos no setor, havia um tripé de investimentos, que era a licitação de cerca de 159 áreas de arrendamentos portuários, a prorrogação antecipada de uma série de contratos de arrendamento em vigor, e a liberação de instalações portuárias privadas em regime autorizativo, independentemente de necessidades de comprovação de carga própria. Essas três agendas, essas três vertentes de investimento, elas andaram em ritmos diferentes, digamos assim, sendo que os arrendamentos, a licitação de arrendamentos andou num ritmo um pouco menor, de tal forma que hoje nós estamos nessa agenda dos arrendamentos, já contando com um número grande de terminais portuários autorizados em regime privado, e também de uma série de prorrogações antecipadas dos contratos de arrendamento, algo em torno de 18 áreas que já foram, e outras cinco ou seis estão em análise. Isso tudo, ao fim e ao cabo, deságua em provisão de infraestrutura portuária adicional, de tal forma que mesmo andando com PIBs de baixo crescimento ou até negativos, o setor portuário sempre andou alavancado em termos de movimentação. E o setor responde bem a incrementos de demanda. Acho que se virarmos aqui, saindo dessa nova crise, com PIBs positivos, nós temos infraestrutura portuária suficiente para atender a esse incremento de demanda. Os nossos problemas com logística portuária, eles estão para fora dos portos. em geral, nos acessos, muito nos acessos terrestres, na interface porto-cidade, na questão rodoviária, que também está andando bem, há uma série de investimentos que foram realizados nos últimos anos, duplicação de BRs, vias perimetrais, e também a questão envolvendo acessos ferroviários, que também estão bem endereçadas, nós temos aí também as prorrogações antecipadas no setor ferroviário, das principais malhas ferroviárias, temos obras em andamento em concessões antigas, e também uma regulação mais refinada nos acessos ferroviários aos portos. Essa interface porto-cidade vem funcionando melhor nos principais portos, em portos estratégicos do país. A questão dos terminais privados, como disse, andou bem, nós tivemos aí investimentos aprovados da ordem de 20 bilhões, isso tem uma maturação diferente, esses projetos vão dependendo de obtenção de licenciamento ambiental, de funding, de regularização fundiária de áreas junto à SPU, mas o fato é que essa autógrafa também ficou facilitada, só com o termo de referência ambiental e com a certidão de disponibilidade da SPU, o que também permitiu um ritmo melhor. E o programa de arrendamentos, essas solicitações que andaram num ritmo, vamos dizer, menos forte, digamos assim, ainda assim foram licitadas aí mais de duas dezenas de terminais, talvez 30 terminais, temos ainda um programa pujante de licitação, vamos entrar aí com arrendamentos simplificados, que vai dar uma dinâmica também bastante interessante, e é claro, temos essa incerteza de como a economia vai reagir daqui para frente. Por ora, que dá para dizer que essas licitações de curto prazo em Santos, por exemplo, dos dois terminais de celulose e das áreas de líquido, me parece que o cronograma está mantido, dado que são áreas estratégicas e que é aparentemente de baixo impacto por conta da pandemia. O setor portuário também vem bem desde 2012 em termos de estabilidade regulatória, me parece que tanto o modelo autorizativo quanto o modelo de arrendamento estão, vamos dizer, maduros, hoje há uma compreensão do setor de como funciona, uma regulação também relativamente estável, a palavra relativamente porque a gente sabe que você tem níveis de judicialização e às vezes alguma ação de controle externo aqui a colar, mas vamos dizer que essa matriz, esse núcleo de normatização está bem sedimentado, os modelos funcionam bem tanto em arrendamento portuário quanto em autorizações de terminais privados, são modelos que deixam boas taxas de retorno para seus empreendedores, portanto são modelos economicamente viáveis e haja vista que as últimas licitações, todas elas foram bidadas e fortemente bidadas e também as demandas por autorizações também continuam fortes. A outra questão que a gente poderia abordar aqui é envolvendo talvez o que não está ainda muito bom no setor portuário, talvez a questão de acesso a coaviários, dragagens por exemplo, é muito difícil dragar mediante contrato administrativo, uma série de impugnações, judicializações, questões orçamentárias, questões de ordem, de organização mesmo, licenciamentos ambientais, enfim, eu gostaria de ver testado o modelo proposto anos atrás por Santos mesmo, que era um modelo de consórcio entre arrendatários, acho que poderia se testar isso agora, mesmo na iminência de uma desestatização do Porto de Santos, esse é um modelo que poderia funcionar por dois ou três anos, até que se efetivamente viabilize o modelo de concessão do Caio Santista, inclusive para desafogar essa questão orçamentária, essa pressão por orçamentos públicos que normalmente não temos para dragar a tempo em modo adequado. De toda forma, me parece que tirou-se o pé do acelerador desse modelo de concessão, já prevê uma outra, algo maior, que seria a concessão do Porto como um todo. Mas eu gostaria, repito, de ver o modelo piloto de concessão no canal, para ver como que isso funcionaria, ainda que de forma transitória. E temos uma agenda forte, vamos chamar de desestatização dos portos, dado que haverá modelos provavelmente distintos para um porto ou para outro, começando com os portos do Espírito Santo, ou melhor, com a companhia DOCAS do Espírito Santo, a ideia é privatizar a própria companhia, o CNPJ todo, e junto com essa privatização, você permitir aí que esse novo titular da companhia receba junto dois contratos de concessão do Porto de Vitória e de Barra do Riacho. Esse estudo foi contratado pelo BNDES, o BNDES fica nessa estrutura com força de disposição legal, de desestatização. Eu acredito que isso já esteja em fase final de desenvolvimento, de proposta de uma modelagem. É uma modelagem que só terá sucesso, penso eu, se estiver muito bem conversada com outros do Takeover, e aqui eu cito particularmente operadores portuários que atuam em regime público nesses portos, arrendatários nesses esportes e trabalhadores portuários. É fundamental que essa equação esteja muito clara e que seja uma parceria ganha-ganha, sob pena de não se levar adiante ou de se enfrentar grandes dificuldades, de se levar adiante qualquer procedimento ou processo de desestatização. Mas creio que o governo, repito, um governo competente, o Ministério da Infraestrutura tem um monte de camisas 10 lá, o ministro Tarcísio montou um time muito bom. Eu tenho certeza que questões como essa não passarão despercebidas e, portanto, serão muito bem endereçadas. A questão do Porto de Santos, que vem logo a seguir, junto com o São Sebastião, também é um tema bastante importante, inclusive ele está qualificado no Programa de Parceria de Investimentos do PPI, portanto ele tem uma prioridade legal por conta disso. Bastante ambicioso, é um modelo que tudo que é relativo a Santos requer cuidados adicionais, é um porto de altíssima complexidade. Por aqui passa talvez 30, 40% das nossas trocas com o exterior, ou pelo menos das cargas mais nobres. Então, é um modelo que não pode ter falha, tem que ser muito bem estudado. E há exemplos dos cuidados que você tem com relação aos portos do Espírito Santo, requer ainda cuidados adicionais, por conta de ter mais arrendamentos, mais operadores de portuários, e dada a envergadura. Eu não diria hoje que os portos do Espírito Santo sejam estratégicos para o país, não me mostrezando esses portos absolutamente, tem uma importância socioeconômica fundamental para a região, mas efetivamente o porto de Santos está alinhando outro patamar em termos estratégicos, e por conta disso requer cuidados adicionais. Será um desafio efetivamente, se mantido este calendário para 2022, para o primeiro semestre de 2022, será um verdadeiro desafio modelar essa, vamos chamar de desestatização por enquanto, isso começou com o IPO, que é algo, que não vou dizer mais simples, mas é diferente do que se pretende fazer, o IPO tem as suas complexidades, mas ele mantém o modelo, não tiraria a característica de um ledlock, por exemplo, e não necessariamente a privatização também tira essa característica. Mas, enfim, requer aí muita transpiração, mas muita inspiração também para desenvolver este modelo. E temos também a BR do Mar, que é um projeto de lei que, segundo ficamos sabendo, está previsto para o início de junho para ser encaminhado ao Congresso Nacional, um projeto de lei que traz a política pública, mas não é uma política pública, para a navegação de cabotagem no Brasil. Estamos muito ansiosos aguardando essa proposta e esperando que ela chegue a bom termo no Congresso, que seja tratada em regime de urgência. Isso deve romper com algumas amarras históricas que impedem que a cabotagem ocupe o lugar que merecia. Lembrando que o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa e grande parte do crime brasileiro está a menos de 300 quilômetros da costa. Então, faz todo sentido. Nós nos valemos da navegação de cabotagem, aquela navegação entre dois pontos do território nacional. E é uma via que não precisa asfaltar, não precisa de grandes manutenções. Então, o que essa BR do Mar está endereçando é exatamente isso. Que tipo de manutenções nós teríamos para viabilizar essa BR do Mar? E não é manutenção de asfaltamento nem de grandes obras. As obras aí são de desburocratizar, de dotar o setor com uma maior oferta, de tirarmos burocracias que envolvem a multimodalidade, porque uma carga só sai do rodoviário que atende bem a questão do porta-a-porta se ela tiver uma contraprestação de qualidade. Nós sabemos que o setor aquaviário é ambientalmente mais vantajoso, mais interessante, ele é menos poluente vis-à-vis com o rodoviário e também é ecologicamente viável. Mas isso, por si só, não resolve o problema. Ele tem que prestar o mesmo nível de qualidade do serviço, ou seja, ele tem que garantir o porta-a-porta, que a mercadoria esteja na planta no momento necessário. E, para isso, nós temos que nos valer, nós não podemos compartimentar o modal aquaviário, isso tem que ser um trabalho de solução logística. E aqui o operador de transporte multimodal é fundamental para que essa equação se feche. E, para isso, nós temos que trabalhar com o conhecimento único de embarque, vencendo questões tributárias, vencendo burocracias dentro dos portos e dotando de infraestrutura. Eu digo que a maior contribuição que nós demos para a navegação do cabotage não foi na navegação, foi nos portos. Ao licitarmos mais áreas, ao investirmos em capacidade dos portos, dotamos esses terminais de capacidade ociosa para atender longo curso, mas também ter capacidade para atender cabotagem. Acho que essa foi a principal contribuição, essa lição de casa já está feita, agora é olhar o lado da navegação para tentarmos viabilizar essa questão. O outro ponto é a navegação interior, ou seja, transformar os nossos rios em hidrovias. Uma pauta histórica de longa data, nós temos rios navegáveis, nós não temos hidrovias, nós precisamos dotar os nossos rios de sinalização, de um sistema de comunicação eficiente, dotarmos de segurança sobre o aspecto operacional, mas também sobre o aspecto patrimonial, de tal forma que permita que essas estruturas funcionem 24 horas por dia, ou seja, também com navegação noturna, e 365 dias por ano. Ou seja, mesmo em regime de seca, eles estejam lá disponíveis para o escoamento de cargas. Acho que nós temos como obter recursos para isso. Eu acho que é preciso, no primeiro momento, preservar a questão do pedágio dessas cargas. Então, no primeiro momento, eu defenderia o modelo de parceria público-privada-administrativa, onde, tendo uma espécie de recurso que hoje estaria, talvez, no DENIT, ou talvez em algum fundo, que pudesse bancar esse parceiro para o primeiro momento. E, é claro, a partir de um momento que você entregue uma hidrovia funcionando full, você pode pensar em minimamente começar a pedagiar a carga e a fazer contas se pensar no modelo de concessão. Mas eu vejo que, sempre que há uma externalidade forte, é um momento muito bom para se tentar equilibrar a matriz de transportes. E hoje nós estamos no meio de uma externalidade aguda, que é essa pandemia. Já tivemos um passado na questão da greve dos caminhoneiros, que trouxe muita carga para a cabotagem. E acho que hoje estamos vivendo um outro momento que também permitirá uma revisão, sempre na busca de uma logística mais racional, sempre na busca de tornarmos o país mais competitivo, com a redução de custos do Brasil. E, claro, não faz nenhum menor sentido um caminhão rodar 2 mil, 3 mil quilômetros, com uma carga na carroceria, quando nós temos aí todo esse complexo aquaviário para explorar. Volto a dizer, não são modais concorrentes, são modais complementares. Sempre, numa operação como essa, você tem duas pernas rodoviárias na origem e no destino. E o que vai acontecer é que, em vez de o caminhoneiro fazer uma viagem de 2, 3 mil quilômetros, ele falar 4 ou 5 de 150, 200, 250 quilômetros. Dentro de uma racionalidade, dentro de uma logística integrada. Então, nós temos que pensar hoje em corredores logísticos, nós temos que pensar em soluções porta a porta, porto a porta, porta a porto. E temos que pensar também em termos do país competitivo, mais amigável com o de vista ambiental. Enfim, eu acho que o Brasil está no caminho bom. Nós temos hoje um ambiente propício para implementarmos essas medidas. Não há grandes gargalos para viabilizarmos isso. Acho que está tudo muito bem equacionado. Daí a nossa esperança e expectativa e ansiedade de que a BR do Mar venha e que, logo em seguida, o Ministério se debruja sobre uma política pública para navegação interior. é essa a nossa expectativa, viu, Marcelo? Obrigado, Mário. Acho que foi bem interessante a sua explanação inicial, abrindo um leque muito interessante da agenda do setor. Então, são realmente os principais temas que nós temos aí para debater, que estão correndo em paralelo e não... A gente costuma dizer, né, tem uma expressão que foi cunhada já há muito tempo, mas que veio à tona aí com esse período de pandemia, que o porto não para. E, realmente, na pandemia isso ficou ainda mais evidente. Em todos os sentidos, né? Não só na operação, propriamente dita, mas todas as discussões que estão em torno da atividade portuária, comércio, transporte de cargas, os mais diversos modais, elas não pararam realmente. Então, a BR do Mário é um exemplo grande disso. É um projeto que está avançando. Nós tivemos hoje à tarde, mais cedo, uma discussão bem interessante num painel que você participou sobre esse tema. E, de fato, isso nos dá aí uma esperança muito boa de que, finalmente, vamos avançar nesse sentido. Eu quero fazer só uma... um breve registro aqui. Nós temos recebido aqui várias... Tem várias pessoas aqui, vários colegas acompanhando. Daniela Revoredo, advogada, Rodrigo Zanetti, colega da OAB, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro, Ana Maria Ber, Iarapita, Silveira, minha amiga Luciana Marques, secretária da Comissão de Direito Marítimo da OAB Santos, Ana Salvador, Alexandre Machado, Comissão de Petróleo e Gás, Giovana Zanardo, Silvia Santiago, da CODERN, da Companhia DOCAS Rio Grande do Norte, nosso presidente Rodrigo Leão, todos eles aqui enaltecendo a sua presença e agradecendo e todos entusiasmados aqui com o debate. Nosso amigo em comum, Maxwell Rodrigues, também um grande incentivador dos debates do setor, entre tantos outros, Richard e Geraldo. Quero dizer a todos eles aí que estão acompanhando e tantos outros, que é possível endereçar perguntas, né, por escrito. Marcelo Mata também, diretor da M-Law, está lá trabalhando junto com a professora Eliana Taviano. E essas perguntas, então, nós recebemos aqui, vamos filtrando, de acordo com o andamento do nosso debate aqui, a gente vai pinçando as perguntas e colocando na nossa conversa. Quero aproveitar também para quem chegou agora, essa live é gravada, depois ela vai ficar registrada, tá, nos bancos de dados aí do OAB, no site do OAB, canal do OAB Santos no YouTube e também no perfil do Facebook. Então, para quem perdeu alguma coisa ou quiser rever, vai ter essa oportunidade. Quero cumprimentar também aqui o visual do Conceição, presidente da ABTP. Obrigado pela presença e por estar nos prestigiando. Mário, você colocou aqui vários temas importantes, né? Você falou aí desde o número de arrendamentos e autorizações que tivemos aí nos últimos anos, você acompanhou isso muito de perto e houve realmente um crescimento exponencial nesse sentido. Isso demandou muito trabalho para a Antac, né? E a gente sabe que a Antac tem um corpo enxuto, né? Então, isso, de certa forma, mostra também o quanto a Antac também precisa ter um respaldo, né? Em termos de estrutura, para poder atender toda essa demanda. E uma discussão que vem sempre à tona aí é se seria interessante ou não, isso foi já muito discutido, ampliar, né? O corpo de diretores de três para cinco diretores no colegiado da Antac e debaixo desses diretores, lógico, né? Toda assessoria, toda escritura técnica. Então, isso me veio à tona aqui quando a gente estava conversando sobre essa questão aí de todos esses contratos e tantas outras demandas que acabam aportando lá na Antac. Mas, com relação ao BR do Mar, realmente, isso nos traz aí um cenário de otimismo, né? E hoje ouvimos isso diretamente do secretário Piloni, de que, provavelmente, a BR do Mar, ela virá no formato de PL, né? E assim será endereçado ao Congresso. E já, né? Isso já sinaliza que existe um estudo muito avançado e um projeto praticamente finalizado para ser encaminhado. Uma questão que nos chama a atenção, primeiro, a questão da integração dos modais, como você falou, não dá mais para pensar em transporte e logística de uma forma isolada, pensar um modal isoladamente do outro, pensar no porto isoladamente sem considerar os modais que alimentam esse porto. Então, é a questão do transporte porta a porta, né? Hoje, isso é uma realidade, não é mais nenhuma tendência, é uma realidade. E para que o Brasil possa se colocar numa situação de, concorrência, de atingir a concorrência que nós temos no cenário internacional, o Brasil tem que se estruturar nesse sentido. Então, a BR do Mar, isoladamente, ela funciona, mas ela não atende e não resolve todos os nossos problemas. Então, é essencial que ela venha, há uma grande expectativa nesse sentido, mas nós precisamos também de uma integração dos modais. Então, primeiro, a BR do Mar, ela vem para corrigir o problema histórico que nós temos aí, que é um desequilíbrio na nossa matriz logística. Então, a nossa matriz logística, ela está toda concentrada no rodoviário. Nós tivemos lá o advento da crise, da greve, dos caminhoneiros, que mostrou muito bem isso, o quanto a circulação de cargas no país depende, até de uma forma já não saudável, do rodoviário. Se o rodoviário para ou sofre qualquer tipo de colapso, o sistema no país inteiro acaba colapsando. E um país desse tamanho, com toda essa costa, com 8.500 km de costa, 7.000 e tantos de costa navegável, mais 30.000 e tantos de rios navegáveis que podem ser explorados, nós temos aí uma vocação natural para a cabotagem e também para a navegação interior, como você colocou muito bem. mas precisamos também de uma integração entre esses modais. Queria entender o que você pensa a respeito disso, da integração dos modais de uma forma que funcione de maneira mais fluida, para que isso transcorra da melhor maneira possível e otimize e que a cabotagem se apresente como uma solução viável e não só incentivada no plano normativo. e temos também uma janela de oportunidade. Esse governo, principalmente no Ministério da Infraestrutura, ele tem chamado muita atenção positivamente pela qualidade técnica dos quadros que nós temos lá, desde o ministro Tarciso Freitas, passando pelo Marcelo Sampaio, Diogo Piloni, Dino Antunes e todas aquelas feras que estão lá no governo trabalhando muito bem do ponto de vista técnico. Então, nós temos realmente uma janela de oportunidade para avançar definitivamente no nosso segmento de infraestrutura portuária e aquaviária. Não seria interessante que avançássemos não só na cabotagem propriamente dita, naquele transporte de carga de um porto nacional a outro, mas também ir um pouco além e incluir o FIDER nesse projeto para ganhar uma amplitude maior, um avanço mais concreto e mais robusto nesse reequilíbrio da matriz logística do país. E aí, passando por tudo aquilo que você falou da questão da desburocratização dessas cargas que passam pela cabotagem, então, na questão do FIDER, então, seria uma carga que vem lá do exterior, chega num porto maior que seria um hub port para depois ser finalmente descarregada num porto secundário ou um porto menor. E na operação inversa, na exportação, a mesma coisa. Então, não seria talvez uma oportunidade de incluir o FIDER nesse projeto ou isso deve ser uma discussão apartada. Então, coloco aí essa questão e aquela questão também da diretoria da ANTAC do ponto de vista regulatório e estrutura da agência para atender toda essa demanda que tende a ser até cada vez maior. Pois não. Bom, a questão de cinco diretores, eu acho positiva para a ANTAC e positiva para a sociedade e até uma questão de zonomia. Eu acho que das 11 agências só a ANSINE e a ANTAC não têm cinco diretores. A ANSINE tem quatro e a ANTAC tem três. E, ainda assim, a ANSINE é uma agência sui generis, é uma agência de fomento, mas sem dúvida nenhuma para a ANTAC que cresceu muito. O setor aquário, o setor aquaviário cresceu muito desde a criação da ANTAC e eu acho que teria, assim, uma medida de justiça o incremento de mais dois diretores. E aí vai repercutir exatamente da forma que você colocou, Marcelo, distribuindo melhor os processos, o que, por via de consequência, vai dar uma maior agilidade, uma tramitação mais séria das resoluções da agência. Então, eu vejo com bons olhos e acredito que isso deva acontecer já no curto prazo. Com relação à carga FIDER, eu penso que é possível que se estratifique no próprio âmbito da BR do Mar a questão envolvendo a carga FIDER. Lembrando que a carga FIDER, a gente pode olhar sob duas óticas. Sob a ótica de carga, ela não é uma carga nacional, ela é uma carga internacional que está em regime ainda do ANE, apenas ela não encostou no chão de destino. Então, ela não é uma carga nacional, é uma carga internacional. Do ponto de vista de transporte, é um transporte de cabotagem, porque o conceito de transporte de cabotagem é o transporte entre dois pontos no mesmo território. Então, ainda que um container com destino à Vitória tenha sido descarregado em Santos, ao analisarmos o transporte Santos-Vitória, é um transporte de cabotagem em estrito senso, é um transporte de cabotagem. Dirão, mas não é uma carga nacional. Pois é, é um transporte de cabotagem envolvendo uma carga ainda não nacionalizada. Eu vou pegar já um atalho aqui, é um caso de duas verdades, está certo? Você pode defender muito bem a tese de que, olha, não faz sentido reservar para navegação de cabotagem uma carga que é internacional, portanto, feeder, está certo? E dá para escrever laudas e laudas defendendo essa tese, está certo? E dá para escrever a contrário do senso, laudas e laudas dizendo, olha, é um transporte em dois pontos do território nacional, portanto, reservado para empresas brasileiras de navegação a teor do disposto na Lei 9.432. A lei não fala em carga, ela fala em empresas brasileiras de navegação e navegação de cabotagem. mas também acho que mesmo dentro do texto da lei, se nós formos revisitar o texto da lei, dá para ter uma interpretação nesse sentido e é perfeitamente aplicável uma ou outra tese. Eu não sei se isso vai chegar a ser objeto de discussão do projeto de lei, acho que seria não há locos melhor do que no Congresso Nacional para discutir essa questão. o que dizem os defensores de reservar essa carga para cabotagem é que isso reduz o custo do Brasil. Na medida que eu tenho maiores volumes para transportar, eu acabo diminuindo esse custo ou otimizando as viagens ou otimizando a navegação de cabotagem que permite trazer mais embarcações por maior demanda. E há aqueles que dizem, olha, só que não é a carga nacional, então eu tenho todo o direito de completar logisticamente a demanda que me foi confiada independentemente de lançar a mão de uma embarcação de bandeira nacional ou estrangeira para cumprir com um contrato que é internacional. Então eu vejo sim um espaço, se vocês quiserem saber a minha opinião, eu não tenho opinião formada, eu acho que é um tema para ser discutido, é importante ter os números estratificados até para saber o quanto isso é importante ou não, o que eu posso dizer é que esse é um tema que já foi discutido largamente já por conta de uma agenda de OCDE, por exemplo, a entrada do Brasil para o OCDE, tinha questões dessa natureza e também uma questão envolvendo o próprio bilateral Mercosul, União Europeia, esse foi um tema também que ficou na mesa e até hoje pelo menos eu não sei com certeza em que termos isso foi resolvido ou se foi endereçado nesse sentido. Eu acho que é uma discussão positiva, é uma discussão que nós podemos fazer e seja qual for o resultado disso, quando você olha em estrito o acesso, poxa, a carga está lá, o navio está atracado, por que não embarcar, meu Deus do céu? A gente sabe todo o custo que envolve uma tracação de uma embarcação, por que não levar se está na rota daquela embarcação? E realmente quando você olha o foco fechado parece que há legitimidade no pleito. Quando você abre esse foco e pensa em política pública, não necessariamente você chega à mesma conclusão. Por isso que eu digo que é uma história de duas verdades, nós provavelmente não vamos chegar num aborto, vai depender muito dos pontos de vista, mas eu digo que de um lado ou de outro há motivos de sobra para você defender as teses. Com certeza. Tem até um aspecto interessante aí, eu acredito que não venha a ser incluído por tudo que estamos ouvindo a respeito desse IPL, lógico que vai ter uma discussão grande ainda no Congresso e tudo mais, mas em princípio parece que não vai ser incluída a questão do FIDER no projeto, mas inclusive porque está sendo encarado com esse olhar de política pública. Então, existe um cuidado do governo, do MIFRA, com relação àqueles que já estavam no mercado e que sobre o regime antigo, explorando a cabotagem dentro das regras que nós temos atuais e que seriam impactados numa eventual abertura de uma forma mais ampla, que seria a inclusão do FIDER nessa nova lei. E me parece que tendência é o governo fazer isso no primeiro momento, tratar simplesmente da cabotagem pura entre dois portos nacionais, que seria a carga nacional mesmo, e talvez no segundo momento uma outra discussão em paralelo destacada dessa com relação a uma possibilidade de se ampliar e alcançar o FIDER. Mas realmente é uma discussão longa, cabem aí vários capítulos para discutir isso. E talvez verificar como ficou esse acordo do Mercosul e União Europeia, que eu não sei se já foi divulgado, mas esse era algo que estava na mesa como um dos pleitos da União Europeia. Perfeito. Bom, Mário, eu tenho uma pergunta aqui, eu até quero cumprimentar o nosso colega aqui, o Gerson Ramos, comandante Gerson, advogado. Ele traz uma pergunta interessante, está aqui na tela, que é sobre os contratos de arrendamento temporário, que acabaram ganhando uma relevanção maior nesse período de pandemia. a pergunta dele é se essa modalidade pode ser uma tendência. E se pode um mesmo arrendatário possuir vários contratos no mesmo porto organizado. Alguém que já é arrendatário, inclusive a gente já tem essa situação concretizada já, um exemplo aqui em Santos mesmo. Mas, enfim, essa é a pergunta do nosso colega do Gerson com relação a esses contratos temporários de arrendamento. E são aquelas áreas que entre uma estação e outra ela fica ali ociosa e aí existe essa oportunidade de fazer um arrendamento temporário para se dar uma finalidade para aquela área até que, enfim, ela seja licitada. Eu entendi que é o contrato de transição, é o que a gente chama de contrato de transição. Exatamente. Tá, ok. Bom, o que eu vi ali na naquela licitação acho que é do sabor que ele está falando, não é? Das três áreas do sabor, não é? É, isso escapa um pouco a regra normal. O que que ocorre nos contratos de transição normalmente? Você costuma manter o arrendatário operando a área com o contrato de transição enquanto a área não é licitada. E normalmente se mantém aquele arrendatário por lá porque você tirar um arrendatário e colocar uma outra empresa é uma complicação terrível. Vocês não imaginam como é difícil isso, não é? E a tutela que se faz com relação a esse instituto não é outra, senão um princípio da continuidade. Até uma discussão grande que a gente tem com a AGU, a AGU fala que esse contrato é emergencial. Eu digo, não, de emergencial ele não tem nada. O que ele está tutelando é outra coisa. Ele está tutelando é uma continuidade enquanto não se leva a termo a cabo o procedimento licitatório que infelizmente não raro demora mais tempo do que a gente deseja e às vezes você termina a licitação e da licitação até assinar o contrato de arrendamento é mais um ano. Então, são processos extremamente morosos. Então, o contrato de transição ele se presta para isso. O que aconteceu no Sabor? Eu até estava imaginando que essa área do Sabor ia ser licitada mais rapidamente porque é uma área que já vinha sendo estudada antes. Mas parece que uma ou duas empresas que lá estavam havia algum problema que elas já haviam parado de operar alguma coisa nesse sentido. Então, era necessário perder-se então essa possibilidade de dar a continuidade e o porto na iminência de ter a área ociosa e provavelmente sabendo que esse período de licitação demoraria algum tempo lançou mão então de fazer essa licitação para uma ocupação transitória que são contratos de 180 dias eles são improrrogáveis por uma extensão de um entendimento da lei 8666 não quero discutir isso agora mas enfim são contratos sucessivos e ele optou por fazer uma espécie de chamada pública para essas áreas. Há sim um controle de um controle de concentração de mercado feito pela agência com relação às licitações mas isso quando é o arrendamento tradicional nesse arrendamento transitório esse processo ele nem passou pela ANTAC eu acho que a ANTAC só foi comunicada ele foi todo ele tocado pela autoridade pontuária de Santos por conta da competência ser da autoridade pontuária e não o poder concedente ser o ente ministerial e por força disso acaba escapando esse tipo de controle por isso que acabou tendo empresas que já já detinham áreas ali volto a dizer é um contrato ele é um contrato precário ele deve ter provavelmente uma cláusula lá cláusula resolutiva dizendo olha se essa área for a licitação o contrato se interrompe imediatamente assim que o licitante vencedor se apresentar para ocupar a área portanto é um contrato precário é um contrato que normalmente não admite não prevê investimentos exatamente por conta de você não ter uma equação econômico-financeira de amortização e tampouco prevê a possibilidade de você ter reequilíbrio e indenização então é um contrato precário mesmo para manter a continuidade eu imagino que essas três áreas em Santos eu não acompanhei esse processo de pé mas imagino que essas três áreas os contratos tenham sido formados há uma tendência disso acontecer? Não isso é um desvio de rota não nós não queremos isso o que nós queremos talvez seja lançar a mão do arrendamento simplificado mas isso é para áreas menores para armazéns acho que Santos nem tem isso estou falando de armazéns que tem em Paranaguá que tem em Rio Grande que tem em Bituba são armazéns exatamente para carga geral para que operadores portuários tenham uma área cativa e possam desenvolver seus negócios então são arrendamentos para cinco ou dez anos no máximo com um valor pequeno envolvido mas isso é para endereçar outros portos Recife Porto Alegre não é o caso de Santos e isso não é a solução o contrato de transição não é a solução o contrato de transição é quase que um remendo para permitir uma ocupação como o próprio nome diz transitória até que seja feito o correto e é uma preocupação grande da agência de que esses contratos durem muito tempo porque e não raro são encaminhados ofícios para o Ministério da preocupação da agência com isso é importante que esses contratos voltem a uma normalidade e a normalidade não é o contrato de transição a normalidade é o contrato perene aquele que prevê investimentos movimentação mínima contratual aquele que está previsto no PDZ e antes no programa de arrendamentos quer dizer são contratos que não são precários com cláusulas bem definidas matriz de risco tudo isso Perfeito é uma distinção que tem que ser feita o contrato de transição e o contrato simplificado são duas duas contratos totalmente distintos e realmente simplificado acho que ele não caberia aqui para a hipótese de Santos ele é mais direcionado para portos menores áreas menores enfim é uma movimentação menor e o transitório é um paliativo para dar continuidade àqueles serviços que estão sendo realizados por aquele que ocupava anteriormente a área para dar uma continuidade até se alcançar a nova licitação da área Perfeito Eu tinha comentado até quando conversamos um pouco antes de iniciarmos aqui a live a questão da simetria então queria entrar um pouquinho mais aí nos assuntos de regulação eu tenho dois termos aqui para a gente tentar destrinchar até o final do nosso bate-papo um deles é a questão da simetria então falamos aí no início da 12.815 dessa do surgimento aí consolidação da figura dos TUPs que tem aí um protagonismo hoje no setor portuário nas atividades portuárias e temos então de um lado os TUPs e de outro os arrendatários dentro do porto organizado e uma grande discussão com relação são as regras as quais eles são submetidos se as regras valem para todos se se aplica só ao arrendatário e não ao TUP enfim e aí surge toda essa discussão em torno da simetria eu gostaria que você comentasse a respeito e aí na volta antes de encerrar gostaria de entrar na questão da segurança jurídica do seu ponto de vista da regulação nós temos aí uma discussão histórica até chegamos a participar juntos aí de congressos tratando desse tema que é da sobreposição regulatória quando o ANTAC se pronuncia sobre um tema e depois um outro órgão se manifesta sobre aquele mesmo tema de forma divergente isso causa uma isso provoca uma insegurança jurídica muito grande que no final do dia acaba afetando e desmotivando a iniciativa privada em investir nos portos brasileiros então depois vamos entrar nisso para entender melhor se estamos avançando em termos de equacionar também esse problema mas voltando à simetria gostaria que você pudesse comentar a respeito bom o primeiro comentário é dizer que ambos os modelos coexistem e sobrevivem como eu disse anteriormente a viabilidade econômica tanto para exploração de arrendamentos portuários quanto para autorização de terminais em regime privado e a própria matriz de risco desses contratos prevê que os riscos de demanda num e no outro caso sempre estão com os operadores com os terminais portuários de tal modo que a grosso modo na prática nós não temos tido vamos dizer grandes problemas em condições normais de temperatura e pressão com terminais quebrando com dificuldades financeiras seja no regime de arrendamento seja em terminais privados essa é uma questão a outra é bom mas escuta a qualidade da regulação os níveis de regulação melhor dizendo eles são idênticos a resposta é negativa não só e essa assimetria ela se acentuou muito com o decreto 9048 porque no decreto 9048 nós conseguimos evoluir muito na desburocratização dos terminais privados e enquanto que nos arrendamentos nós não conseguimos emplacar naquele decreto muita coisa não por outro motivo o Tribunal de Contas da União está fazendo uma auditoria exatamente para diagnosticar digamos assim como é que estão esses regimes jurídicos penso eu que nós devemos trazer um pouco do modelo autorizativo para o arrendamento no sentido de desburocratizar retirar exigências ainda temos muita garantia o fato de você ocupar uma área da União coloca aquilo num regime administrativo denso muito pesado e mais eu quero aqui defender a descentralização eu acho que não faz o menor sentido eu defendo isso desde 2012 eu lembro de ter discutido isso na Casa Civil falei olha há uma atequnia nessa lei nessa medida provisória quando coloca como titular do contrato de arrendamento o Ministério o Ministério ele não é titular do contrato de arrendamento ele não é dono da área ou seja ele não tem a área sob a sua tutela em estrito censo e nem recebe pela área ele quando muito seria um interveniente nesse contrato porque quem recebe pela área é a autoridade pontuária quem faz a gestão da área é a autoridade pontuária ela é legítima titular desse contrato e do outro lado arrebatado fui voto vencido evidentemente não preciso dizer muito saiu e outra coisa era a questão de ter uma estrutura densa que é o Ministério e desde a década de 90 os nossos ministérios eles estão conformados eles estão entabulados para fazer o que? planejamento e política pública todos os ministérios hoje tem como sua principal missão fazer planejamento e política pública os braços operacionais desses ministérios estão ou em autarquias ou em empresas públicas ou em economia mista que seja então como você tinha o Ministério dos Transportes ele faz obra não faz obra quem faz a obra é o DENIT é a VALEC ou seja ou empresa pública ou autarquia e assim vai para o Ministério da Educação para o Ministério da Saúde para todos os outros ministérios quando você joga para dentro do ministério um contrato de arrendamento que não é um contrato de concessão se fosse um contrato de concessão de um porto acho que teria que ser um ministro para assinar mesmo mas o contrato de arrendamento cada mexida no contrato desse olha mudou a titularidade aumentou a área diminuiu a área mudou o preço mudou a carga você mexe com toda uma estrutura que é enxuta que e que tem uma missão mais nobre que é planejar o setor não é e e fazer a política pública então você acaba deixando de lado uma atividade ou pelo menos concorrendo com uma atividade mais nobre que é essa então acaba atrasando definição de poligonal acaba atrasando PDZ acaba atrasando master plan acaba atrasando logística integrada não é desburocratização por quê? porque são as mesmas pessoas que vão cuidar disso quando você tem ali uma DOCAS onde o conselho de administração o presidente do conselho de administração é indicado por quem? pelo ministro o presidente do CAP é indicado por quem? pelo ministro a diretoria de DOCAS é indicada por quem? pelo ministro você tem um longa manos ali à tua disposição não é fazendo um serviço de zeladoria em vez de fazer o trabalho do síndico tá certo? então não faz o menor sentido e tem uma agência reguladora à sua disposição para fiscalizar atentamente tudo o que esse síndico fizer então eu acho que não há não há a menor racionalidade de manter isso concentrado no ministério eu repito o ministério que tem tantas outras coisas para pensar mais nobres e acaba prejudicando isso com assuntos que eu repito não é que é menos importante mas são menores tá certo? então eu defenderia sim de imediato voltar as competências às DOCAS e para os portos delegados onde o ministro não tem gestão direta sobre as autoridades portuárias que ele fizesse ali um apêndice ao convênio de delegação uma espécie de contrato de gestão onde ele colocasse ali cláusula por cláusula tudo o que ele quer do porto que temos para o porto que queremos no horizonte de prazo e põe a agência para fiscalizar isso você entendeu? quer dizer tem tudo na mão não precisa não precisa concentrar não faz sentido concentrar e hoje concentrar é contraproducente agora é importante se diga tem que ter um contrato de gestão tem que ter alguma coisa ele fala olha você tem que licitar você tem que contratar os EBTS você tem que ter um cronograma você tem uma responsabilidade e colocar a agência no calcanhar ali para cobrar isso mas eu fugi de uma outra resposta sua que era sobre você tinha na tua pergunta eu perguntei sobre a simetria mas agora que eu vou entrar na última então vamos lá finalizando o nosso tempo e eu não poderia perder essa oportunidade de a gente discutir a respeito vamos lá já há bastante tempo temos essa discussão com relação sobre a posição regulatória então a gente tem a ANTAC que regula o setor aquaviário os serviços portuários e também os serviços oferecidos no âmbito do transporte propriamente dito e eu queria trazer um pouquinho para o serviço portuário um exemplo que a gente tem que é muito emblemático que é a questão do SSE durante algum tempo foi vulgarmente batizado como THC2 isso também dá margem para muita discussão mas SSE até hoje está na norma como SSE que é o serviço de segregação e entrega de contêiner na operação de importação a ANTAC ela já reconhecia a legalidade desse serviço isso antes mesmo da 2389 através de acórdãos proferidos no âmbito de processo administrativo e depois em 2012 via 2389 que deixa esse serviço fora do bloco de frente do armador e mais recentemente por força de um acórdão do TCU houve aí uma solicitação do TCU para que a ANTAC fizesse uma revisão de estudo a respeito do tema uma revisão ampla até da própria 2389 como forma até de apaziguar o setor e tornar no plano normativo as coisas mais claras em paralelo a isso desde 2005 até antes a gente tem tinha uma posição do CAD totalmente antagônica àquela da ANTAC o CAD o tempo todo entendendo o SSE como uma prática abusiva anticoncorrencial enfim e por força disso até nós temos aí uma enxurrada de ações no judiciário que tratam do tema e isso se arrastando ao longo de décadas então naturalmente isso cria uma insegurança jurídica muito grande e aqui eu estou pegando o exemplo do SSE só como é um mero uma mera ilustração porque temos outras questões semelhantes onde há essa mas aí voltando para o tema do SSE recentemente nós tivemos aí uma nota técnica e tendência do CAD que reconhece a legalidade do SSE pelo menos a partir da resolução 34 do ANTAC que aparentemente pode ser um avanço aí eu queria entrar nessa questão primeiro como podemos equacionar essa sobreposição regulatória que isso é contraproducente e acaba muitas vezes até atrapalhando o próprio trabalho da agência e criando uma instabilidade no setor e segundo ponto de vista do CAD e ANTAC e até o próprio TCU estamos chegando num ponto de equilíbrio de melhor harmonização entre esses entes com relação aos assuntos regulados pela ANTAC e nosso portuário Bom, Marcelo preciso fazer uma preliminar aqui antes de responder essa pergunta que essa minha resposta é totalmente pessoal eu não falo pela ANTAC até porque eu não tenho mandato hoje eu estou até numa quarentena então é uma posição muito pessoal que eu vou falar daqui para frente a impressão que eu tenho é que o que mudou da 2389 para a RN atual é que a 2389 endereçava uma solução para que a autoridade portuária se desejasse fixasse o preço teto para aquilo a nova RN não ela diz olha primeira coisa a norma vale para todos os terminais portuários sejam eles sejam eles arrendados ou sejam eles em regime autorizativo basta que eles prestem o serviço a terceiro tá certo e mais olha e se for necessário fixar ou uma cesta de serviços ou um price cap é a ANTAC que falar tá certo então ela endereça para si mesmo a solução do problema e o que aconteceu com o CAD ao julgar os processos e aqui a gente tem que entender que muitos desses processos foram julgados antes de 2011 né no CAD portanto antes da 2389 né ou pelo menos eles foram instruídos em grande medida antes da 2389 né e alguns depois é verdade né e mesmo no poder judiciário né muitas das decisões temos decisões para todo lado e algumas antes e outras depois e a resolução 2389 ela foi muito ela foi uma resolução incompreendida né soou talvez como um assunto negligente para a agência quando ela pretendeu fazer uma regulação mínima a meu juízo né e tanto é que o próprio TCU chegou até a montar ex-diretores da agência à época porque entendeu que a resolução não resolveu o problema e não é verdade se você pegar do ponto de vista judicial judicial por exemplo né há claramente depois da 2389 uma inflexão né na no rumo na tendência das decisões entendendo que a cobrança era era possível né exatamente por conta do que dizia a resolução então dizer que a resolução foi ineficaz não não me pareceu uma boa medida da da corte de contas mas o fato é que era uma resolução que endereçava uma regulação mínima e ao longo ao longo do tempo se entendeu que ela talvez fosse realmente insuficiente né primeiro pela perda de de poder de polícia enfim de regulamentação da autoridade portuária com o marco de 2012 né e segundo porque a própria agência foi dirigida essa competência né então e acho que também nesse curso de de discussões eu acho que o próprio Cade o Cade teve dois conselheiros que começaram a votar com a ANTAC nesse meio tempo tá certo conselheiros inclusive que conheci um com origem no setor portuário e o outro que participou da discussão do marco regulatório e acho que o Cade começou também a refletir um pouco melhor né não só pelo ponto de vista concorrencial mas sob o ponto de vista da lógica do negócio né e ali começou-se também a sair de um ponto comum de posicionamento né pra abrir um pouco o leque e penso que a partir da edição da RN e do endereçamento posterior o órgão de concorrência passou a entender e falou olha a agência tá cuidando disso não faz mais sentido né eu lançar mão de uma tutela mais específica quando a agência reguladora tá cuidando disso isso faz muito alinhado com o que faz também o tribunal de contas da União o tribunal de contas quando percebe que a agência tá endereçando bem o assunto ele também começa a falar olha a minha a minha tutela é de segunda ordem quando ele usa essa expressão segunda ordem é porque ele está fortalecendo ele está entendendo que a agência reguladora tá atuando nesse sentido então me parece que houve uma conjunção de fatores Marcelo para que tenha surgido essa nota técnica no CAD acho que também houve uma maior compreensão do CAD saindo um pouco do nicho concorrencial mas entendendo um pouco uma visão mais holística de como funciona o setor portuário porque não há setor retroportuário se não tiver o setor primário então se você inviabiliza e outra coisa os regimes eles ficaram eles estão sob tutela regulatória diferente um quem regula é a receita federal outro quem regula é a ANTAC e um paga o torno outro não paga o torno um tem um nível de risco muito diferente do outro e esse problema acaba surgindo num momento bom porque você começa a ter áreas disponíveis dentro do porto para armazenar mercadoria isso significa o que? eficiência então essa é uma discussão complicada mas é uma boa discussão porque ela vem a reboque da eficiência e isso me remete ao que eu estava falando no cenário pré 2012 quer dizer a política pública veio para dar sobre oferta portuária para acabar com os gargalos e acho que a gente está andando bem andando bem nesse sentido então a questão da briga pela armazenagem e pelo SSE é uma briga porque nós ficamos mais eficientes na área primária e isso tem esse lado positivo perfeito concordo plenamente eu coloquei esse exemplo aí que pode ser estendido para outras outras cobranças outras outras rúbricas que eventualmente possa ter uma divergência a expectativa do setor é que haja de fato esse alinhamento e que a intervenção seja do TCU ou do CAD ela seja subsidiária apenas quando realmente o caso concreto reclamar essa intervenção de uma forma irrestrita como a ser sobreposição sobre aquilo que a própria agência já está fazendo porque é isso que acaba criando instabilidade no setor e aí gera desconfiança retração de investimento isso pode chegar no final do dia até num pedido de equilíbrio econômico financeiro de contratos de rendamento o que não é interessante nem para o investidor nem muito menos para o país o investidor quando ele entra no jogo ele quer chegar ali na sua meta da sua taxa de investimento ele não quer pedir equilíbrio de contrato junto à União e a União quando entrega a área ela quer que o serviço funcione e que tenha a solução de continuidade não rediscutir contrato no meio do caminho então isso essa harmonia essa harmonização aí da de cá de ANTAC e TCU é fundamental para que a gente encontre esse equilíbrio né e essa segurança jurídica eu quero só registrar aqui que também está nos acompanhando a Marie você conhece muito bem a Marie Marie Lohane sim sim como não sobre a questão da cabotagem no entendimento dela incluir o feeder né seria poderia matar a própria cabotagem aqueles players que entendo que ela esteja se referindo àqueles players que já estão no mercado sob o regime antigo regime atual e que seriam uma inclusão desse tipo para finalizar então eu já acabamos estourando nosso tempo aí peço desculpas eu abrir então para considerações finais e nessas considerações você puder fazer aquele exercício que nós combinamos aí dentro do cenário que nós estamos vivendo o que que podemos esperar do pós-covid seja daquilo que está no forno para sair do governo ou seja até na própria retomada do setor esse setor que é essencial se mostrou mais uma vez essencial no meio dessa pandemia toda não fosse o segmento de logística e infraestrutura portuária o país estaria literalmente parado e estaria desabastecido e também é esse setor que vai ser fundamental para a retomada da nossa economia então gostaria de ouvi-lo a respeito dessa perspectiva pós-pandemia e também ouvir suas considerações finais na nossa live Pois não Marcelo eu até tive a oportunidade de escrever um artigo muito singelo sobre sobre o setor portuário como o setor sai fortalecido dessa dessa pandemia a própria relação capital trabalho você vê a maturidade do trabalhador portuário como os operadores portuários se engajaram inclusive extrapolando os limites do porto cuidando inclusive para que os transportadores tivessem uma estrutura mínima ali as autoridades portuárias e o próprio governo cuidando de preservar alguns trabalhadores avulsos mão de obra avulsa daqueles que estavam com maior vulnerabilidade garantindo uma renda e interessando inclusive a origem desses recursos para reequilíbrio ou para questões de compensação estadifárias tudo isso muito rápido parece que é simples mas não é muito complexo e se tudo isso deu certo foi porque muita gente competente atuou nisso tanto do governo quanto da iniciativa privada e os trabalhadores compreenderam muito bem isso e se engajaram nisso e se nós não estamos tendo hoje uma crise de abastecimento a gente tem que aplaudir todo esse pessoal que atuou e eu queria aqui incluir até fazer justiça que no meu artigo eu não falei nada dos práticos que também mantiveram a sua operação regular o tempo todo mesmo quando o protocolo da Anvisa ainda não estava azeitado para isso quer dizer é fundamental que a gente reconheça que todos esses atores a maioria é de vocês vocês todos que estão aqui que de uma forma ou de outra participam disso então tudo isso deu muito certo e nós não só não paramos o país como permitimos que cargas essenciais chegassem mais rapidamente aí dos setores médicos hospitalares enfim então eu acho que o setor o setor portuário tão estigmatizado andou muito bem e acho que está de parabéns com relação a isso bom qual que é o cenário pós-covid ninguém sabe é um verdadeiro exercício de futurologia eu vi alguma matéria de especialistas internacionais de navegação dizendo olha esquece antes de 2023 o setor vai andar de lado não concordo não concordo acho difícil prever isso é claro que se você pegar a Europa num cenário de estagnação Japão e Coreia num cenário de estagnação com mercados internos crescendo pouco andando de lado então você tem a questão muito polarizada em China e Estados Unidos e América Latina muito a reboque desse processo mas eu sinceramente não sei se a gente vai entrar numa recessão profunda eu tenho muita dúvida com relação a isso ou se a gente sai com um apetite enorme por consumir por gerar demandas por quê? porque há um ineditismo nisso nem a gripe espanhola pode ser usada como parâmetro porque hoje a gente tem um mundo tão dinâmico com todos em outros tempos totalmente não dá não dá para comparar e não dá para exercer uma coisa é a crise de 2008 que tinha ali uma coisa estruturante um financiamento que não se pagava uma bolha agora não não tem bolha nenhuma quer dizer tinha um Estado com pleno emprego a China crescendo a quase dois dígitos está certo? quer dizer uma coisa e o Brasil saindo da crise então não dá não dá para a gente prever o que vai acontecer mas o que eu acho é que nós podemos sair mais fortes dessa crise acho que o Brasil ele tem o mercado interno forte o Brasil é um grande produtor de commodities o Brasil tem estado tem andado muito bem na questão da infraestrutura nós temos muita coisa para entregar no curto prazo nós temos muita coisa bem endereçada nós temos modelos que estão funcionando nós temos um pujante projeto de desestatização um portfólio interessante nas áreas elétricas de óleo e gás de infraestrutura viária então eu acho que nós temos motivos de sobra para acreditar que a gente pode sair forte o problema é que a gente não sabe quando vai sair disso nós temos um problema ainda muito presente e estamos lidando com um cenário de grandes incertezas e a gente primeiro tem que sobreviver porque se isso durar muito tempo a gente pode entrar num processo muito complicado então a gente tem que torcer de alguma forma para que isso reverta e a gente tem a Europa com 3 ou 4 semanas na nossa frente não é isso? e o que está acontecendo por lá hoje provavelmente é o que vai acontecer daqui a 4 semanas no Brasil então se a Itália está saindo a Espanha está saindo a Alemanha está saindo Portugal está saindo provavelmente a gente vai sair também e aí essa curva de aprendizado mas eu acredito que a retomada vai ser muito rápida principalmente nos setores mais afetados o setor aeroportuário por exemplo a questão das commodities principalmente o petróleo isso deve ter uma retomada mais forte também e é vida que segue agora acho que a gente pode trabalhar como uma janela de oportunidade essa externalidade para a nossa matriz de transporte como eu disse para os senhores é uma externalidade forte a gente pode dar uma organizada aqui para sair tracionando melhor nessa curva em vez da gente patinar eu acho que é uma possibilidade interessante e repito o Brasil está num momento bom estamos com uma equipe boa no Ministério da Infraestrutura temos bons empresários temos dinheiro relativamente barato para investir em infraestrutura e o Brasil continua sendo acredita em senhores um país de oportunidades nós temos taxas de retorno atrativas para cá e temos muita coisa para muito potencial para ser explorado inclusive por conta de uma questão cambial agora severa nós temos uma depreciação cambial forte o que deixa qualquer moeda internacional muito competitiva para investir aqui então eu acredito que nós possamos nos beneficiar de muita coisa e gerar os empregos que a gente tanto vai precisar nesse momento existe uma demanda represada que acreditamos passando tudo isso esses investimentos vão de fato acontecer sem dúvida eu compartilho da sua opinião sou um otimista também e quero registrar aqui a Elisabeth Salgado ela diz exatamente isso é excelente escutar uma pessoa de alto nível profissional falar com otimismo então acho que em tempos que as notícias são tão negativas seja na área da saúde na área da economia da política eu vi realmente de alguém que conhece profundamente regulação de infraestrutura conhece o novo setor olhar para frente com otimismo é alentador e isso nos dá esperança que realmente temos condições de sair dessa e de sair numa condição muito boa no futuro em breve e aproveitar essa oportunidade também para arrumar casa com pessoas boas que temos lá que tem total condição de fazer isso então com isso a gente pode encerrar a nossa live quero agradecer imensamente a sua presença a atenção por ter aceito o nosso convite já em outras vezes tivemos oportunidade em congresso da BDM no próprio Santos Export e chegamos a dividir até painel para discutir alguns temas lá naquele painel inclusive discutimos desestatização já faz um tempo acho que uns dois anos e é sempre um prazer quando podemos falar e debater assuntos do nosso segmento muito obrigado pelas manifestações aqui das pessoas a live agradou muito isso se deve inteiramente a você tem várias pessoas aqui comandante Pinheiro de Carvalho que foi o nosso capitão dos portos aqui em São Paulo parabenizando pela iniciativa Ana Ber dizendo que a live foi excelente parabenizando Ariela Dacier o Vina Belisario e tantos outros aí todos Salvador que vocês fizeram uma live também recentemente vou dar um abraço para ela foi de fato muito bom nós tivemos aí mais de 800 pessoas acompanhando ao vivo são os números aí que o o suporte aqui da OAB está acabando de nos passar então isso mostra aí o seu prestígio acho que é seu Marcelo o mais difícil do que isso é manter a audiência e quando ela começa bem no início é sempre bom mas manter até o final aí é mérito do convidado Marcelo obrigado pelo convite prazer estar aqui e vamos ver se proximamente a gente se encontra novamente para discutir com certeza um grande abraço e obrigado mais uma vez obrigado obrigado a todos obrigado e aí e aí